Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita com o Dr. Caio César Gazin. Ele é oftalmologista e especialista em glaucoma. E tem várias perguntinhas aqui pra ele. Eu já estou aqui com o Dr. Caio, ele tá aqui escondidinho atrás de um aparelho. Então hoje ele vai explicar algo pra vocês a respeito deste aparelho, que é muito importante aqui no Oftavita, o Hospital Oftalmológico, da cidade de Moarama. Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo. Você sabe que a gente sente falta e sente saudade de vocês? Ele está elegante, você viu só? Gravata. Doutor, o que nós vamos mostrar hoje para os nossos amigos de casa? A gente vai falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, que é um tomógrafo de coerência óptica. Ele faz a tomografia de coerência óptica, que alguns conhecem como OCT. Eu acho interessante a gente falar, pois é um exame de alto custo, um exame caro da oftalmologia. E muitos convênios às vezes têm dificuldade de liberar, o paciente tem que ficar correndo atrás de liberações, ou até mesmo negativas de convênios. E às vezes o paciente vai ficar, e por que eu preciso fazer, né? É necessário? É realmente importante? Então a gente vai falar um pouquinho para esclarecer um pouco para esses pacientes que estão indignados de ter que correr atrás do exame, ou de ter que pagar um preço mais caro. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do aparelho. Dá uma pincelada. Então vamos lá, doutor. Vamos ver tudo o que esse aparelho faz. Por que ele é tão importante na hora de um exame? Então, esse aparelho chama tomografia, pois como um exame de tomografia, ele é feito em cortes, né? Ele faz cortes dentro das células, lá dentro do nosso olho, né? E não tem radiação, né? Diferente de uma tomografia que tem radiação, ele não tem radiação, tá? Mas ele é feito, chamado de tomografia, pois ele faz cortes, né? E ele é tão preciso, assim, ou ele é um aparelho tão potente, né? No diagnóstico e na demonstração dessas camadas do olho, que alguns chamam ele de biópsia em vivo, né? Ou seja, uma biópsia que você não precisa tirar nenhum pedaço, né? Você faz uma biópsia em vivo. Você faz uma biópsia em uma coisa viva, né? Não precisa tirar nenhum pedaço para você ver as células, por assim dizer, né? Não consegue ver exatamente as células, mas a gente vê a camada de células, né? Verdade. Agora, eu estou curiosa com isso aqui, essas anteninhas aqui em cima, doutor. Essas anteninhas aqui servem para a gente... O paciente é colocado aqui, né? Tem o queixo ali. E as anteninhas servem principalmente para pacientes com dificuldade visual olhar para um ponto fixo, né? Para a gente conseguir bater as fotos de dentro do olho. Os pacientes que não têm dificuldade visual, existe um marcador lá dentro do exame, né? Lá dentro do aparelho que vai mostrar para esse paciente aonde ele deve olhar. Porém, para quando a visão é muito baixa ou quando a região central da visão está acometida, né? E ele não consegue fixar na luzinha de dentro do aparelho, a gente tem essas anteninhas aqui para guiar o olhar do paciente. Chegou no Aftavita. É depende a situação do paciente que ele vem fazer esse exame? Ou é algo muito particular? Não, é algo muito particular. Vamos falar do glaucoma, que você é especialista em glaucoma. Você depende deste aparelho? Esse aparelho é muito importante hoje em dia para o glaucoma, tá? Eu acho difícil a gente falar num diagnóstico de glaucoma precoce, num acompanhamento de glaucoma, sem a gente estar falando de uma tomografia de coerência óptica. Tem que ter. A gente, nele serve para muitas coisas, né? Esse aparelho em específico aqui nosso, ele faz tomografias do segmento anterior do olho, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens para a gente dar uma acompanhada, né? Sim. Dentro do segmento anterior, a gente consegue fazer a medida da espessura da córnea, né? Aqui são exames de funcionários aqui da clínica que autorizaram, né? A gente está mostrando, né? Noção de pacientes. Ah, sim. Então a gente vê aqui uma espessura da córnea, né? Que para o glaucoma é importante para a gente saber, dentro dessa espessura da córnea, se a pressão que a gente mede dentro do olho é fidedigna ou não é. É importante para cirurgias refrativas, para saber qual é o tamanho dessa córnea que pode ser queimada com laser. É importante em diversas doenças da córnea, né? E a gente consegue fazer de uma forma muito boa através de uma tomografia de coerência óptica do segmento anterior do olho, tá? A gente pode fazer rastreio de cicatrizes na córnea, né? Aqui a gente tem certinho ali os cortes tomográficos, né? Os cortes da córnea. Como foi feito muitos cortes dessa córnea, né? Que é a parte da frente do olho. Para a gente avaliar se existe alguma cicatriz, algum defeito. E aqui a gente consegue ver, né? Ali na parte de cima, aqui ó, as camadinhas da córnea, né? A primeira camada, o epitélio, e vai passando todas as camadas da córnea e a gente consegue estar avaliando por essa diferença de cores aqui, né? Diferença de contraste entre as camadas. Para a gente é uma situação só. Quando a gente vai avaliar a parte da frente do olho, falando um pouquinho de glaucoma também, né? A gente pode fazer a avaliação do ângulo, né? Essa é uma avaliação que ainda não tem, de forma prática, uma intervenção que é tomada a partir dela. É mais baseado em uma documentação, né? Para a gente mostrar para o paciente onde é o ângulo, né? Ah, o glaucoma é de ângulo fechado, o ângulo é aberto. O que nós já falamos. A gente consegue ver aqui no ângulo, né? A íris, a inserção da íris e aqui a córnea, né? A gente consegue ver exatamente esse ângulo, né? A merular aqui, que é onde é absorvido esse líquido. Esse exame não é usado para tomar condutas ou para diagnosticar um glaucoma de ângulo fechado. Ele é simplesmente para a gente mostrar, né? De forma didática para o paciente o que está acontecendo. Mas o exame usado para isso é a gonioscopia, que é um exame de consultório, feito com uma lentezinha de espelhos. Dentro das partes internas do olho, a gente pode avaliar muitas coisas, né? O mais famoso é a gente avaliar a mácula, né? Que é a parte da retina, onde a gente pode ver edemas diabéticos, que são os inchaços, né? O inchaço pós-catarata, às vezes uma cirurgia de catarata que não está ficando muito boa a visão, pode ser por causa de um inchaço que às vezes não é percebido num exame de fundo de olho normal. E a tomografia está aqui para ajudar a gente a diagnosticar esses inchaços, tá? Membranas, maculares, buracos maculares são visualizados através desse exame aqui, né? E aqui a gente consegue ver bem certinho, né? O empilhado aqui, o bolo, né? De camadas, né? A gente consegue ver até os fotorreceptores através desse exame, né? Se acaso é os fotorreceptores que estão lesados, né? As camadas externas da retina, se são as camadas internas da retina. Tudo aqui a gente consegue ver por essa diferença de contraste, né? Esse empilhado aqui, né? Quase como se fosse um solo. As camadinhas do solo, né? As camadas do bolo. A gente consegue avaliar tudo aqui. Outra coisa que a gente examina também, né? E que é a minha área, né? É essa parte mais colorida aqui do exame, né? Que a gente chama de tomografia de corência óptica paraglaucoma, né? Eu falo essa aqui que é paraglaucoma, pois essa aqui que vocês estão vendo não é nem do nervo óptico, nem da mácula. É um combinado das duas. Então, a gente tem aqui a avaliação do nervo óptico, nessa imagem de cima aqui. Que é a avaliação da camada de fibras nervosas, né? Ao redor do nervo óptico. E aqui a gente vê que tá tudo bem, né? Tudo verdinho. E aqui é a avaliação da mácula. Mas não da mácula como um todo. Aqui a gente vai fazer uma avaliação mais específica de algumas camadinhas da mácula que são importantes para o glaucoma. E aqui nesse aparelho, né? É o complexo de células ganglionares. Mas cada aparelho faz uma avaliação diferente. Então, o médico geralmente é acostumado com o aparelho, com outro, né? A gente sabe um pouco sobre todos, mas cada um é acostumado mais com o aparelho, né? Por isso que eu gosto de trazer os pacientes para fazer esse exame aqui na clínica, tá? Não é só porque tá verde que é doença. Não é só porque tá verde que tá saudável. Só porque é vermelho que é doença, né? Existe a green disease, a doença do verde, né? Que fica tudo verde e tá doente. E a red disease que tá tudo vermelho e tá saudável. Então, precisa ter um senso crítico na avaliação desse exame aqui também. Mas é interessante a gente saber quando a gente consegue quantificar, né? Em micras aqui, qual que é a quantidade de células, né? Do glaucoma que estão perdendo ou que não está perdendo com a doença. Isso é muito importante para o segmento, não só para o diagnóstico. Mas é impressionante porque tem desenhos, como vocês estão vendo aí na tela em preto e branco, e depois temos os coloridos, a gente não faz ideia, a gente não imagina que ali é dentro do nosso olho. Isso é dentro do nosso olho. Isso são estruturas de dentro do nosso olho. Gente, é fantástico. Eu espero que o Dr. Caio mostre muito outros aparelhos para a gente também, porque assim a gente vai descobrindo muitas coisas com ele, vai aprendendo. É interessante saber que esse é um exame, tá? Muito do que eu mostrei aqui não faz parte do hall de exames da NS, né? Que a gente fala dos exames que o convênio é obrigado a pagar. E mesmo os exames que o convênio é obrigado a necessariamente oferecer, existem critérios, tá? Não é todo paciente que o médico recomenda esse exame que o convênio vai acabar liberando ou não, né? Mas é importante conversar com o seu médico, tudo, porque tem que saber que, às vezes, é necessário o exame na avaliação do médico, e nem sempre ele está dentro daqueles critérios matemáticos, né? Que o convênio vai liberar. Então é bom ter uma conversa com o seu médico para entender também se não vale a pena fazer esse exame, né? De outras formas, ou quando você está num caso particular, né? Saber por que você está gastando tanto dinheiro e o quanto é importante esse exame. Foi bem interessante, né? Algo mais que você queira falar do nosso aparelho? Eu acho que é uma... É fantástico. É, é uma pincelada rápida, né? É incrível que a medicina está evoluindo e chegando a esse ponto, né? A gente consegue ver camadinhas de células muito pequenas, sem precisar necessariamente ir naquele microscópio do patologista, né? A gente consegue ver isso muito bem. E a gente, cada vez, espera que avance mais, né? Tenha mais banco de dados e a gente consiga utilizar melhor ainda todos esses equipamentos que a gente tem aqui no Oftavita. Verdade. E de vez em quando ele aparece mais um, né? Vocês estão... O que há de moderno mesmo, né? No mercado hoje, na área da oftalmologia, vocês estão trazendo. Exatamente. Pra deixar a clínica redondinha e, claro, né, gente? Pra que você saia daqui com seus exames bem feitos, tudo certinho e um bom tratamento. Se é cirúrgico ou não cirúrgico, né, doutor? E tem os tratamentos sempre. Sempre. E o acompanhamento é muito importante. Não esperar ficar doente pra correr atrás da saúde. Doutor Caio, como nós já estamos aqui falando de glaucoma, uma mãezinha, ela perguntou assim pra mim. Também ele pergunta pro doutor Caio se existe alguma atividade que pode aumentar o risco do glaucoma que as pessoas fazem, né? Essa criança, vamos falar... Aqui a criança, no caso, que ela faz que pode aumentar o risco de ter um glaucoma? Olha, não falamos em nenhuma atividade que pode aumentar o risco de ter glaucoma, né? Algumas atividades, quando o paciente já tem um glaucoma muito avançado, pode desencadear aumentos da pressão, né? Mas não tem nada que você possa fazer, por assim dizer, pra prevenir glaucomas primários numa criança. O glaucoma primário de ângulo fechado, como a gente já falou algumas vezes, ele é prevenível com exames de rotina, né? Fazendo agonioscopia, fazendo iridotomia quando necessário, às vezes fazendo a facectomia, que é a cirurgia de catarata, quando necessário. Isso você consegue prevenir ali o glaucoma de ângulo fechado. Mas os glaucomas primários de ângulo aberto, ou glaucomas de síndromes hereditárias, não dá pra ser prevenido. Ele pode ser remediado descobrindo cedo, tá? É importante saber que o olho vermelho tem que ser examinado na criança, nem tudo é conjuntivite, né? Existem algumas doenças inflamatórias, mesmo na criança, doenças reumáticas muito graves, que podem até levar a glaucoma inflamatórios, glaucomas secundários, né? O diabetes pode levar a glaucoma secundário, glaucomas de muito difícil controle. Então, existe uma infinidade de coisas que podem levar a glaucoma, mas não tem como a mãe prevenir isso, né? Ou falar pro filho, ah, não vamos fazer alguma certa atividade, porque pode desenvolver glaucoma no futuro, tá? E isso não tem o conhecimento de que exista. Até o projeto de vocês, do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, que eu achei muito bonito, porque isso foi pro calendário já, viu? E ele está envolvido aí com a clínica também. É nessas situações, doutor, que às vezes os pais, o professor, acha que a criança não tem nada, que chega a fazer o exame e apresenta. Então, quando nós vamos fazer o nosso famoso check-up, que geralmente eu gosto de fazer, meio no finalzinho de ano, mas vamos colocar assim, você quer começar o ano bem, então o check-up tem que incluir o seu exame, né? Isso é muito importante. Tem gente que deixa o exame dos olhos, né? Não vai cuidar dos olhos e não faz o cardiológico. Muita gente deixa pra trás e geralmente é ali que complica. Exatamente. Tem que cuidar em todas as idades, né? De todas as partes do corpo, né? Geral. Geral. É o certo. Tem aparecido muitos casos de glaucoma, doutor? Tem aparecido muitos casos de glaucoma. Ai, que triste. Tem aparecido bastante casos de glaucoma, mas quando a gente acaba se especializando numa área, a gente acaba atraindo esses casos, né? Porque são referenciados pra gente, pra dar seguimento pro tratamento, né? Então, acaba surgindo mesmo, né? Falando comigo, sempre vai ter casos de glaucoma pra contar. Quanto tempo leva para que o glaucoma causa a perda significativa da visão? Não existe um tempo certo. O glaucoma é uma doença muito lenta, mas existem casos chamados de rápidos progressores, que perdem a visão muito rápido. A gente sabe que alguns tipos de glaucoma são mais indolentes, como o glaucoma primário de ângulo aberto, né? E alguns glaucomas são extremamente agressivos, como o glaucoma agudo de ângulo fechado, o glaucoma neovascular, tá? Então, são glaucomas muito agressivos. Então, não tem um tempo pra falar que o paciente vai perder a visão ou não, né? A gente tem um numerozinho que a gente fala que nesse exame aqui, né? Que é a camada de fibras nervosas, quando ela perdeu 50% ali da camada de fibras nervosas, mais ou menos, que vai começar a ter algum sinal no campo visual, tá? Que é um outro aparelho que a gente pode falar outro dia. Sim, sim. Então, tem que ter muito dano, muito dano no nervo óptico pra começar a ter algum sinal. Então, esse exame aqui pega glaucomas mais precoces, tá? Ótimo. Doutora, eu vou te deixar à vontade aí pra você deixar a tua mensagem. Ele está assobervado aí de consultas, mas a gente pegou ele rapidinho, gente. Meio dia aqui, ó. Meio dia dando entrevista pra gente. Então, vamos aproveitar que a gente falou do final do ano, né? Estamos chegando no final do ano. Se você tem dentro da sua área que você trabalha, é um momento mais tranquilo, né? Pra algumas pessoas é um momento mais tranquilo, pra outras, quem trabalha no comércio, é o momento mais corrido, né? Do ano. Mas se você está no seu momento mais tranquilo, quer trazer os filhos nas férias, aqui no Oftavita a gente vai ter atendimentos, tá? Entre em contato com o agendamento, checa se o dia que você precisa está disponível. Se você vem de outra cidade e vem passar o final do ano, as festas aqui, liga pro nosso agendamento e vê se não tem uma vaguinha pra você. pega o seu horário que a gente consegue fazer o seu check-up aqui também no final do ano. É isso aí, gente. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no estado do Paraná. Veio passar as férias, achando alguma coisa suspeita, ou quer fazer uma boa consulta com especialistas, é aqui no Oftavita. Aqui são vários médicos. Eu não apresentei todos pra vocês, mas aqui nós temos o Dr. Caio, e nós temos o Dr. Augusto e o Dr. Paulo, que eu já mostrei pra vocês. Tem outros especialistas aqui na clínica que eu ainda não mostrei, mas a qualquer momento nós vamos dar um jeitinho também de conversar com eles e para que eles possam se apresentar e falar qual que é a área deles. Tudo bem? Tudo certo. Que Deus te abençoe. Você também, Tamiris. Obrigado por esse espaço aqui pra gente conversar um pouquinho sobre doenças tão importantes. Verdade. Importantes e muito sérias. Então, cuidado. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês.